Fala galera, tudo bom? Eu sou o Solari da Taverna Fim do Mundo, vamos dar uma olhada aqui hoje em Portugal Guerrilla Wars, do Alventer. É um livro que conta das guerras contra as colônias ultramarinas de Portugal na África nos anos 60 e 70. É surpreendente para a gente aqui do Brasil realmente lembrar que enquanto o Vietnã lá estava correndo solto, Portugal estava com três guerras na Europa, em Moçambique, Angola e na Guiné portuguesa. E o Alventer é um jornalista sul-africano que acompanha diversas guerras no Oriente Médio também. E ele estava lá, esse aqui é um relato pessoal dele que eu achei muito bom para um leitor leigo como eu, que não sei nada sobre as guerras coloniais ali de Portugal. Ele dá tanto, tem uma mistura muito grande de pesquisa a fundo com a impressão pessoal, assim, quase crônicas, assim, de conforme ele passava pelos países. Assim, qualquer livro sobre conflito africano, principalmente, acaba pegando umas atrocidades, porque, por exemplo, o país tem muito criança, criança-soldado, né? E, assim, crianças de 13, 14 anos cometendo atrocidades e atrocidades também por parte do governo, assim, né? Do governo português. O que aconteceu é o seguinte, por exemplo, no começo dos anos 50, tinham uns produtores lá em Angola de algodão. E eles vendiam a um preço fixo para a metrópole, abaixo do preço de mercado. Ou seja, eles se ferravam ali, né? Então, começou a ter umas greves ali, assim, o que Portugal fez? Jogou napalm, no vilarejo do pessoal, tipo, napalm é gasolina pegando fogo, assim, cara. Tipo, incendiou, assim, 7 mil pessoas matou e daí o pessoal revidou, assim. E Portugal, você via que ele estava muito, era um país que estava muito orgulhoso, assim, já está aqui há 400 anos, já ganhou um monte de rebelião, isso aqui não vai dar em nada. Mas os tempos eram outros, era época de guerra fria e agora tinha chineses e russos ali dando suporte a um monte de guerrilha ali em volta dos países que Portugal controlava, né? Você via que tem muito uma diferença de vontades mesmo, né? Portugal mesmo que estava lá, mas a estratégia de Portugal parecia ficar na base deles ali, em sua maioria, assim. Enquanto isso, os guerrilheiros iam atrás e buscavam, queriam um país próximo, assim. Enfim, como eu disse, é um conflito que teve atrocidades para todo lado, assim, né? Assim como toda guerra. Um trecho que me marcou muito foi de um fazendeiro português que chegou em casa e a mulher tinha sido estuprada e morta, os filhos estavam com as cabeças enfileiradas, assim, na abertura da entrada, assim. E o cara ficou louco e começou a matar todo mundo que era negro, assim. Mas tinha gente que era ali normal, assim, né? Enfim, prenderam o cara depois. É bem complicado, assim. E também acho que o livro quebra alguns clichês, assim, do simplesmente do... Ah, é do colonial e do colonizado, assim. Porque você vê que muitos negros tinham a identidade, se consideravam portugueses, assim, e defenderam ali a pátria, né? É uma situação bem... É bem difícil de fora, assim, da gente entender mesmo. O livro tem muitas imagens bacanas aí, que o próprio autor tirou conforme ele viajou pelos países. Enfim, é um livraço em dois sentidos. Ele é muito grande também, acho que eu li na versão digital, não sei qual o tamanho dele, mas acredito que deve ter umas 500 páginas, assim, na versão impressa. Mas, assim, depois disso você fica sabendo de conflito português na África, sabe? Por bem ou mal. Então é isso aí, gente. A gente deu uma conversada aqui sobre Portugal's Guerrilla Wars, do Alventer. Embaixo, aqui na descrição, tem um link para a resenha completa ali na Taverna Fim do Mundo. Eu sou o Solari e aquele abraço.